Abertura Abertura Balhoto para a entrada da área Acabou por não conseguir Lançamento Já lançada para Gabi Gabi devolve para Palhoto Balhoto para a direita Outra vez para Gabi Vai para o cruzamento A sair mal Depois tenta tirar de qualquer maneira Os homens da moceria Pode marcar Gabi E golo É golo de Igor e não Gabi Igor aproveitou ali uma fífia Da defesa da equipa Do Mussarriense E aos 46 Eu disse que não ia chegar Para eu apontar tantos golos Do Igor E está feito o quinto Logo no primeiro minuto da segunda parte Chegámos à mão cheia Está feito o póquer De Gabi De Igor neste caso Confusão entre estes dois jogadores Têm muitas parecências Tanto a jogar Como até Na questão física E até na fisionomia dos dois Têm muitas parecências E depois ficamos sempre na dúvida Se a bola chega até Igor Ou se chega mesmo a Gabi O certo é que Gabi É que fez o cruzamento Depois há ali Um mau alívio Por parte dos homens Do Mussarriense E quem aproveitou Para fazer o póquer Foi o Igor Está um homem em dificuldade Por parte da equipa do Mussarriense E naturalmente se calhar Com o decorrer dos minutos Se calhar vamos ter aqui mais jogadores Do Mussarriense A tentar também De alguma forma Cortar um pouco mais O ritmo ao jogo E depois também Com a questão do relevado Que está em bom estado Mas é sempre pesado Para estas equipas Que estão habituados A treinar e a jogarem sintéticos As dificuldades são maiores na relva O cansaço É quase como a dobrar E depois Começam a surgir os primeiros Sintomas musculares É Tiago Laranjeiro Que vem aqui a cochear E a queixar-se De uma zona da virilha Apesar de tudo Faz ali uma sinalética Para o banco Onde está Nuno Guerra Com indicações De que poderá Conseguir continuar E está retomada a partida Com o Fred A jogar mais para trás Para Daniel Daniel para a Corte Real Vai perder Atenção Bruno Conduto 4 para 2 Outra vez ali Com o Igor Vai para a linha de fundo Cruzamento Pode marcar Ainda Bruno Conduto E a bola é sacudida Dali de qualquer maneira São tantas as fífias Que a equipa do Mussarriense Dá ali na sua zona defensiva Que isto só Não vai de mal a pior Porque depois No questão da finalização A equipa não tem sido Tão proveitosa Apesar de estarmos Com 5-0 Porque são Se calhar também As oportunidades Para aí Desperdiçadas Pela equipa Diogo Jesus É o primeiro pontapé De canto Desta segunda parte O oitavo Da equipa Do União de Almeirinho É Bruno Conduto Prepara-se para efetuar Bola batida ali Ao primeiro posto O desvido Bernas Segundo posto Nossa Senhora A bola a passar ali Em frente A toda a gente E depois de qualquer maneira Os homens de Mussarriense Sacudirem dali Júlio fez falta O árbitro apita Sobre a tela E é pontapé livre Para Corte Real Já batido Para o companheiro Que é Daniel Neste caso Um dos centrais Que está aqui Da equipa Do Mussarriense Que agora ali Com perigo Atenção a Zé Polarigo Entra na área Ainda Zé Polarigo Vai para o pontapé E depois ali O corto E o árbitro Marca a penalti Sinceramente Não me pareceu Mas pronto A reação do público Também ajuda Aquilo que eu estou a dizer Foi quase como Em sintonia O sorriso Que saiu Neste lance Posso estar enganado Mas o certo É que não me pareceu nada E ainda Saiu um cartão amarelo Para Bernas Estamos no minuto 5 Na segunda parte 50 minutos de jogo Para sermos mais precisos E sai um cartão amarelo Para Bernas E sai uma grande penalidade Caída do céu Para a equipa Do Mussarriense Quem se prepara Para bater É Sérgio Laranjeira Diante de João Bernardo Eu já vi João Bernardo Defender aqui uma grande penalidade Não há muito tempo Sérgio Laranjeira Parte para o esférico Atira E golo Marca O Mussarriense Faz O primeiro golo Aqui no Dom Manuel do Mel Reduz a vantagem E neste momento União de Almeirim 5 Mussarriense 1 Numa grande penalidade Muito Mas muito duvidosa Foi Uníssimo A reação aqui No estádio Dom Manuel do Mel Quando Miguel Marcos Marcou esta grande penalidade Mas pronto Bernas Para João Palhoto Mais para a frente Para o recém-entrado Luís Carlos É bom de bola este menino Agora é Igor Jefferson Bernas João Pedro Bernas Para Bruno Conduto Não consegue captar Dentro das 4 linhas E é lançamento Para Fred Fred A efetuar já O lançamento E ganha o lançamento Depois da bola Bater No homem do Mussarriense Foi Tiago Laranjeiro Bahia Para Bruno Conduto Mais para trás Para Júlio Este ainda mais para trás Para João Bernardo João Bernardo Pé esquerdo A bater a bola Para o capseamento Ali de Fred Sai pelo lateral E a Bahia Já lançou Para João Pedro Recepciona no peito Vem para o interior agora Tem ali conduto Joga com este Outra vez João Pedro A pontapiar agora Para a corrida de Palhoto Vai rececionar do lado contrário Não vai não senhora Sai pela lateral E é lançamento Para o capitão Não deverá faltar muito Para que As torres Aqui do estádio D. Manuel de Mel Se venham a ligar Porque A luz natural Essa cada vez vai ser menor E vai ter que se recorrer A arte social Despacho ali de qualquer maneira Um homem do Mussarriense Consegue passar ali por Júlio Muito bem A Tiago Quase conseguia dar aqui na direita Para Pelarigo Sobe para Júlio Júlio para Gabi Curiosamente para Igor Sai da baliza Depois Ali o pontapé do Luís Carlos Saiu Mal E estava em boa posição Bahia A chegar primeiro ali Do que um homem Que é Zé Pelarigo E o árbitro Dá ali uma falta De Bahia Fred Já bateu para Daniel Para Fred Quarto real Ali Com o Bruno Conduto Pelarigo Para o meio Laranjeiro Muito bem chegado agora Por Tiago A conseguir pôr Para a corrida Está levantada a banderola Também me pareceu Rodrigo apareceu ali Posição regular Também me pareceu que sim Pontapé livre Para João Bernardo Estamos a chegar aos primeiros 10 minutos Da segunda parte E o marcador já mexeu por duas vezes Neste segundo tempo Um gol para cada lado Leão de Almeida em 5 Moça Riançum Um póquer de Igor Mais um Mais um de Gabi E depois Foi Sérgio Laranjeira Que reduziu Aos 50 De grande penalidade Júlio Ali Para Um companheiro de equipa Que não recepcionou bem Atenção A equipe do Moça Riense Pode ir para o gol Vai sair da baliza João Bernardo e agarra Apareceu ali na cara Zé Pelarigo Mas João Bernardo Estava atento E foi mais rápido A saída da baliza E conseguiu captar Primeiro O avançado Da equipe do Moça Riense E esteve à vista aqui A possibilidade Do Moça Riense Fazer mais um golinho Igor A ganhar ali O pontapé de canto O segundo Desta segunda parte O nono Até aos 56 minutos E lá vai Bruno Conduto Tranquilo Para Bater este pontapé de canto O jogo também Está um pouco Como o tempo Está Num ritmo Xoxo Bola batida Ali Bernas a tentar Pois é Júlio Em luta ali com o homem Do Moça Riense Este ganhou É corte real Para Colasso Colasso Ali com Gabi A tentar ganhar Uma ajuda defensiva Bahia Ainda Bahia Mais para trás Para Jefferson Jefferson ainda mais para trás Para João Bernardo Agora para Bernas Bernas tem ali Conduto Entrega para este Conduto vai acelerar o ritmo Para Jefferson Jefferson vai esticar aqui para a esquerda É o que faz Tem aqui Gabi Mas a bola sobra para Fred Depois para Corte Real Ali em luta com Conduto Mais para Bahia Bahia para Jefferson Jefferson E o árbitro interrompe Ficou no chão Corte Real Queixou-se ali de uma falta Miguel Marques Já Foi ali ver Que se passava com Corte Real Este já se levantou E vai ver Bola ao sol Já efetuado Com Luís Carlos ali Na zona central Luís Carlos João Pedro Jefferson Palhoto Ainda Palhoto Já deixou o primeiro homem para trás Luís Carlos Jefferson Mais para trás para Júlio Milhão da Almanha a trocar De pé para pé Bernas Vai mesmo ter que atrasar para Bernardo João Bernardo Para a esquerda Para Bernas Jefferson Bernas Para a esquerda Para Bahia Está a passar agora Jefferson Ainda Jefferson Vai para a zona central Vai fazer tabela ali com Gabi Jefferson E quase conseguia ficar na cara Diogo Acabou por O outro Diogo Neste caso O guardião da equipa Do Mussarriense A sair rápido A baliza e a segurar Bahia de cabeça Bola só para Fred Corte real Bem jogado agora Para os homens do Mussarriense Ali numa troca de bola Depois É Daniel Cá atrás A ter que atrasar Para o seu guarda-redes Diogo Ponto a pé De qualquer maneira Para o Mecão Contrário Onde está lá A muralha da equipa De União de Almeirim De cabeça Júlio A cortar a bola Pela lateral Tal como prevíamos O ritmo deste jogo Baixou nesta segunda parte O que é natural Depois do resultado Do primeiro tempo É Luís Carlos A tentar jogar na frente Seria para Igor Ainda ali Palhoto Mais para trás Para Jefferson Este para Bernas Central de União de Almeirim Que vai esticar agora Para a corrida de Bahia Bahia vai tentar Ganhar a linha de fundo Mas depois a bola Bate na relva Ganha alguma velocidade E este não foi capaz De captar dentro das quatro linhas Lançamento ali para Fred Jefferson Conduto Bahia É muito mais rápido O ritmo desta equipa De União de Almeirim Que vai ganhando A quase todos os lances E o Mussarriense Vai de alguma forma Tentando sempre Sacudir ali Da sua zona defensiva Jefferson ali no meio campo Em troca de bola Com o Palhoto Palhoto ali para o meio Para Bruno Conduto Gabi Bahia Vai entrar na área Bahia Já tirou o primeiro do caminho Conduto Ainda Conduto Faz ali uma tabela Com pontapé De Ressaca ali A bola a chegar Às mãos De Diogo Foi Gabi Ganhou ali espaço Para o remate Tentou Fazer Um pontapé Em arco Mas acabou por sair Baixo E à vontade Diogo segurou A bola agora a chegar Até Palhoto Quase sempre a bola Nos homens do União de Almeirim Jefferson Não temos a estatística Da posse de bola Mas diria que Se calhar para aí 80, 20% Estará Sem margem para dúvida Bahia Bernas Luís Carlos Passo para a esquerda Muito comprido Luís Carlos Neste passo Foi um bom passo Mas muito comprido E por mais que Gabi seja rápido Não conseguiu lá chegar Prepara-se o primeiro homem Da equipa do Mussarriense Para Ir a jogo É Sandro Que se prepara para entrar Na equipa do Mussarriense Recebe ali Algumas instruções De Nuno Guerra Entretanto Luís Carlos Ali com Jefferson Nelda Almeirim Vai trocando a bola De homem para homem Sem muita pressa De chegar à baliza Vai gerindo o jogo Desta forma Bola para a esquerda Para Bahia Bahia vai para o cruzamento A ganhar Já passou para o primeiro Joga agora com Igor Este com Bruno Conduto Vai sair pontapé E Bola por cima Sai canto Agora do lado contrário Onde Provavelmente Será a Bahia Para bater este Pontapé de Canto Sem muita pressa Estamos com 18 Desta segunda parte E Bahia Prepara-se para Bater este Terceiro Pontapé de Canto Na segunda parte E o décimo primeiro Bahia Ali Primeiro posto Corte Os homens do Mussarriense Também já perceberam Que as bolas São quase todas Batidas ao primeiro posto Colocam lá agora Sempre um homem E conseguem quase sempre ganhar Tenta sair para o contra-ataque A equipa do Mussarriense Não foi muito tempo Que conseguiram ficar com a bola Luís Carlos Ali muito bem Luís Carlos para João Pedro Para a direita Para Igor Igor cruzamento É para Gabi E Conseguiu ali Corte real Em queda Ganhar Esta bola E vai-se dar a substituição Vai entrar Sandro Aos 65 Para o lugar de Zé Pelarigo Muito esforçado Pelarigo Em campo Acabou por Sair Ele que Vai meia cochear Talvez ainda A queixar-se Daquele lance Que foi assistido ainda Na primeira parte Luís Carlos Palhoto Luís Carlos Luís Carlos ainda Vai para ali fora A quase conseguir dar ali Para O Igor Ainda Igor Agora com espaço Equipo do Mussarriense Ali na frente Ataque Mas Palhoto Adivinhou ali As intenções Do homem do Mussarriense E João Pedro Para a esquerda Para Gabi Escorregou Ainda Gabi Ali tenta ganhar Corte real Ainda Corte real Depois perdeu É uma sucessão De quedas Aqui dos jogadores O Galvato está Escorregadi Colasso E Bahia Vamos ver quem ganha Ainda Colasso E lançamento Para a equipa do Mussarriense Tem sido dos jogadores Mais importunados Desta equipa Do Mussarriense Sandro Lançar ali O Corte Jefferson Ainda A bola sobrará Para Corte real Mais para trás Para Daniel Daniel Ainda mais para trás Para Diogo Bernas Está levantada A bandeirola Posição irregular Do homem do Mussarriense Bola já batida Para Igor Bruno Conduto Fica ali com espaço Para a baliza Bruno Conduto À figura Do guarda-retes Diogo As facilidades São tantas Que a equipa De União De Almeirim Já nem sequer Se preocupa Quase em fazer golos E começam As individualidades A aparecer E a tentar Mostrar-se Com Recortes técnicos E Nesse caso A equipa Quando não funciona Em conjunto Mais dificilmente Chegará ao golo Se estiver À espera Que as individualidades Subseem E neste caso Não o têm conseguido fazer Porque União de Almeirim Chegou aos golos Com Jogadas Coletivas E não individuais Instruções ali Do banco Do União de Almeirim Para dentro do terreno A mandar dar Mais ritmo ao jogo O jogo está Numa fase Muito lenta Bahia A vitória Já não foge Claro A equipa Do União de Almeirim E o treinador Quer mais Que haja mais ritmo Nesta partida Rodrigo A bola a ser tocada Já ali Para Tiago Mais para a direita Para Sandro E Sandro agora Esticou demais E não foi capaz De captar Dentro das quatro linhas Diogo Jesus Ali a dar instruções Para dentro Das quatro linhas Não está Agradado Com estes últimos 20 minutos De jogo O União de Almeirim Marcou no primeiro minuto A segunda parte E desde aí então Sofreu um golo E pouco mais tem feito Desacelerou De alguma forma Aquele ritmo De jogo Que tinha na primeira parte Não sendo um ritmo Elevado Mas era o suficiente Para continuar a fazer golos Certo é que Afrouxou Mas nós também fizemos Menção que isso poderia acontecer Palhoto Cruzamento para a área O corte ali De Sandro Vai sobrar para João Pedro Luís Carlos Igor Daniel Ainda Igor Ali com Capceamento Na zona defensiva Por parte dos homens Do Moçarriense João Pedro Mais para a esquerda Para Bahia Domino no peito Ainda Bahia Tem Bruno Conduto Bahia vai Fletir para o interior Sai ali para a direita Para João Pedro Ainda João Pedro Mais à direita Para Palhoto Atenção ao cruzamento Agora com espaço De Palhoto Simula Vai ter que voltar Para trás Para João Pedro Agora sim Bate para dentro da área A bola vai chegar à vontade Até Diogo Estamos a meio Da segunda parte 23 minutos Tenta sair E os homens Da Moçarria Ali da sua zona defensiva Jefferson Ali sempre a fundo Para ganhar estes lances Luís Carlos Gabi Ainda Gabi Vai ser um grande golo E é mesmo Se tiver aí Forma de puxar atrás Veja uma Duas e três Porque este golo do Gabi É de levantar o estádio Grande golo do Gabi Setenta minutos Faz também o bis No jogo E faz O sexto golo E está a meia dúzia Mais barato E Seis para a União de Almirim Um Para a equipa do Moçarriense Grande golo De Gabi Merece ser visto Mais que uma vez Jefferson Jefferson Aqui do lado esquerdo E mais um amarelo Para Luís Carlos A ver o cartolina amarela Estamos aqui numa fase Em que vamos recebendo Também alguns Resultados E isso também obriga Que por vezes Faça aqui os apontamentos Para informar também Os nossos Ouvintes Ou neste caso Os nossos telespectadores Também que nos acompanham A par e passo O Torres Novas Que Vai vencendo o Rio Maior Por 1-0 O fazendense Fez o segundo No Riach Depois de Ruben Nocmarcara Foi a vez De Tiago Mardins Atenção Que o Samora Correia Está A vencer Pelo menos É a indicação Que recebo 2-1 Diante Do Cartaz O Amiense Continua Empatado A 1 Com o Mação O Abrantes E o Benfica Vence a glória Por 1-0 E É a vez De Jefferson Sair na equipa Do União de Almeirim E também Bruno Conduto Aos 73 Bruno Conduto A sair na equipa Do União de Almeirim Juntamente com Jefferson E as entradas De Nuno Oliveira Também um júnior Da equipa Do União de Almeirim E também O Afonso Caldeira Outro júnior Do União de Almeirim Com A equipa Da União de Almeirim SAD Também a apostar Na prata da casa E neste caso A entrada De dois júniores Já lá estavam um E pode-se dizer Que neste momento O União de Almeirim Está em campo Com três jogadores Da equipa júnior Da formação Da casa 28 minutos No estádio Dom Manuel do Mel O União de Almeirim Com o João Pedro Aparela Ponta pé livre Ali para o próprio Tiago Laranjeiro Para efetuar Toma balanço Dá-me a sensação Que vai mesmo Atirar dali Está muito longe Da baliza Diria para aí Vinte e poucos metros Se não trinta Ponta pé Deste contra a barreira Sai pela linha de fundo E é canto É o primeiro Desta segunda parte Para a equipa Do Mussarriense Que dá ali Uma lufada De ar fresco Na sua zona defensiva E consegue tirar Dali a bola Até ao meio Campo contrário E mesmo ganhar Um ponta pé De canto Graças também À saída De Tiago Laranjeiro Para nós Ele e João Colasso Provavelmente Os dois melhores homens Para já Da equipa Do Mussarriense Canto já efetuado Ali Daniel A tentar ali Um ponta pé De biciclete Quase acertava na bola E ao mesmo tempo Também num colega Bahia Aponta a pé Para a corrida De Igor Vamos ver quem chega primeiro Ai Que Diogo Quase escorregava E ficava ali Aos papéis Foi por sorte A bola ficou Nas mãos deste E conseguiu ganhar o lance Bola batida Já para o meio Campo contrário Júlio Mais para a direita Para Palhoto Palhoto ali A passar a linha divisória De calcanhar Gabi Agora Palhoto Tenta a linha de fundo E vai lá muito bem O corte Entrega mal Ainda ao cruzamento De Gabi Corta Daniel A bola sobra ainda Para Luís Carlos Depois vai ainda Ali Colasso A despachar para a frente Mal ali Ainda há luta Aqui da Bahia Com Laranjeiro E sofre falta Tiago Laranjeira Sofre falta Na minha opinião Bem assinalado Diria mesmo que estão ali Ponta Piara Ali o corte de Palhoto Apareceu Uma imposição irregular E está Apareceu E estava Ponta Pé de Livres Já batido A bola sobrou Para Palhoto Mais para a direita Para Gabi Gabi vai entrar na área Ali a colocar na esquerda Seria para João Pedro Bola sobra para Bahia E mais para trás ainda Para o recém-entrado Nuno Oliveira Agora Bernas para Bahia Bernas que subiu ali Para uma posição Mais trinco A bola na esquerda em Bahia Cruzamento de Bahia Ali ao primeiro poste Com Igor A desperdiçar Mais uma boa chance De atirar à baliza Acertou a mão na bola E esta saiu pela linha de fundo E é pontapé de baliza Para a equipa do Mussarriense 32 minutos No estádio Dom Manuel de Mel O União de Almiria Vai vencendo Por 6 bolas a 1 Uma goleada Nesta partida E os números Só não são mais expressivos Porque O União de Almiria Nunca apertou muito mais Que aquilo que fez Na primeira parte Foi também Mexendo na equipa E aproveitando também A rodar alguns jogadores Bernas Luís Carlos Recordo que está em campo Com 3 júniores Esta equipa do União de Almiria É Gabi Para a esquerda Para Bahia Vê-se muitas vezes Estas mudanças de flan Na equipa do União de Almiria Bola ali no meio E Afonso Caldeira Mais para trás Para Júlio Este agora passa A linha divisória Para a direita Para Palhoto Palhoto prepara-se Para efetuar o cruzamento Bola na área Atenção a João Pedro A bola sobra Para Colasso Pode-se ir Para o contra-ataque Com a bola a ser esticada E à vontade Ali Luís Oliveira Nuno Oliveira Perdão A atrasar mais para trás Para Júlio Júlio para a esquerda Para Nuno Nuno Para Bahia Este para João Pedro João Pedro A entregar mal Mesmo assim Ainda vai lá Ganhar Gabi Para Palhoto Para a corrida De Luís Carlos Nesta altura O Cruxense Vai vencendo O União de Tomar Por um zero Atenção A União de Almeida Ainda com perigo Pode marcar Igor Atirou à figura Igor quase marcava O seu quinto golo Na conta pessoal Atenção ao Colasso Agora mais para Francisco Atela Ainda Colasso O árbitro Diz foi com a mão E vai entrar Bernardo Piedade Na equipa do Mussarriense A segunda E última Substituição Da equipa Do Mussarriense Porque não tem mais Aos 80 A entrada De Bernardo Piedade E a saída De Colasso Ele que foi um dos elementos Mais em destaque Nesta equipa do Mussarriense A 10 minutos Do final da partida O prémio de concelação Para os dois homens Que vieram no banco Jogarem também nesta partida E boas notícias Para a União de Almeirim Porque o Cruxense Faz 2 a 0 Diante do Tomar E a União de Almeirim Fica aqui com uma vantagem De 9 pontos Para o segundo Classificado E com isto A União de Almeirim Fica com a passadeira Estendida Porque estamos a duas jornadas De virar E a União de Almeirim Com 9 pontos de avanço E a continuar Nesta bitola de jogos Vai para a 14ª vitória consecutiva Precisamos de ver aí Ao historial Da equipa almeirimense Para tentar perceber Se não estamos aqui Perante algo insólito Júlio Palhoto Luís Carlos Tenta ganhar a linha de fundo Ganha o lançamento O Ferreira do Zezer Também faz O 3º golo Diante do Pego E O Samora Correa Continua a vencer O Cartaz Por duas bolas a uma Nota-se aqui Que O investimento Desta equipa cartachense Está Um pouco comprometida Júlio Ainda Júlio Tem ali Palhoto Para o cruzamento Em Fazendas de Almeirim Fazendense B Faz 2-1 Diante do Salvatarense Na 2ª divisão distrital É Bahia Ele ia tentar com o corte real Este puto é bom de bola Corte real Vai ter que fugir mais para trás Deu mal agora para a Bahia Bahia Mais para trás para Nuno Oliveira Este devolve para a Bahia Vai ir a colocar para a corrida De Gabi Que tem Fogo Até mais não Ainda deu agora um sprint De 30 metros 8 minutos Para os 90 Equipa do Moçarniense Está mais preocupada agora Em que o jogo Chega ao final E União de Almeirim Também vai de alguma forma Ali Ficando A tentar Ficar com a posse de bola Atenção à equipa do Moçarniense Ali perto da área Sandro para o cruzamento Bola cruzada Ao segundo posto Está lá Palhoto E também Fred E é Palhoto Que despacha para a frente Para João Pedro João Pedro Tenta-se ir para o contra-ataque Vai esticar Iria esticar Porque está lá Daniel à vontade Para entregar ao seu guarda-retos Diogo já para Daniel Este para Corte real Corte real Num passo para a direita Para Sandro Chega primeiro o Bahia Entrega para Gabi Mais para trás Para Nuno Oliveira Agora para Bernas Que subiu ali No terreno Bahia Gabi Bahia Bernas Entregou mal Bahia Bola vai para Laranjeiro Depois é Júlio Que chega primeiro Atenção à saída de Júlio Vai em velocidade Vai jogar com Gabi Quase ganhava Igor E não Gabi É Igor Para João Pedro Para a direita Para Palhoto Atenção a Daniel Almarim Palhoto está dentro da área Cruzamento ali Ao segundo posto E ninguém Primeiro homem Do Moçarriense no corte É piedade Ali a levar A tentar passar por vários jogadores Mas Luís Carlos Foi mais rápido Entregou Para O pontapé De Gabi Há pouco fez um grande golo Mas agora O pontapé foi Muito Muito Ao lado da baliza De Diogo E é mais um pontapé De baliza A visibilidade Ainda É alguma Mas também faltam Cinco minutos E provavelmente este jogo De Almarim Está a vencer Em dois campos É que Em Cruz O Cruxense Vence O União de Tomar Por duas bolas A zero E o União de Almiria Aumenta aqui A vantagem pontual Para o segundo classificado João Pedro Ainda João Pedro A dar mal Demorou muito tempo Sai o corte De Rodrigo Depois é Bernas Canha ali no meio A entregar para João Pedro Mais para trás Para Luís Carlos Luís Carlos Mais para a esquerda Para Bahia Bahia Ali com Vários homens Pela frente Prefere jogar Na esquerda Para Gabi Vai o cruzamento Para o segundo posto Para João Pedro É para Palhoto Está dentro de área Com alguns passos João Pedro Palhoto Atenção É perigoso Ainda Palhoto Cruzamento Segundo posto Cabeça de Gabi Navarra Era Igor Muito bem chegada agora Ali uma série de tabelas Com Palhoto e João Pedro Depois o cruzamento E Igor De cabeça Já é a segunda Que ele acerta No travessão Da baliza de Diogo Na primeira parte Fez o mesmo E agora também Voltou a acertar Na barra Cruzamento de João Pedro Ali Igor Com o peito A dominar Gabi Pé esquerdo Pontapé Ao lado Estamos a 3 minutos Do final A 3 minutos Dos 90 Mantém-se o resultado Que está aí No visor Do seu ecrã Do lado direito Está lá a goleada O Neon de Almeirim 6 Moçarriense Moçarriense O Abrantes e Benfica Faz 2-0 Dentro da Glória Pelo menos Mantém ali Uma esperança Perto dos lugares De subida Bahia Para a linha de fundo Vai entrar na área Cruzamento Pode marcar O Neon de Almeida João Pedro Zona de grande penalidade Bom É um desperdício Assim Para Sei lá Uma perdida Incrível João Pedro Ficou Com a bola Na zona De penalti E de pé esquerdo Atirou ao lado Bahia Nuno Oliveira Júlio João Pedro Mais para a esquerda Para Bahia Ainda Bahia Esta ala esquerda Bahia E Igor Gabi Perdão É Assim uma dor de cabeça Para qualquer defesa Gabi mais para trás Para Nuno Oliveira Vernas Atenção E depois Foi Diogo Que ali conseguiu Diante de Igor Evitar o pior Lançamento para Palhoto Bola para Luís Carlos Cruzamento Segundo poste Caiu ali Um homem de Nalbani Piedade Atirar bem Um homem da frente Pois é Daniel E ali Uma falta A meio campo E o Mussarriense Ganha ali Uma lufada De ar fresco Para sair Da sua zona defensiva Estamos perto do final Vamos ver Eu acredito que Se vai jogar Mais dois minutos Se calhar Até é muito Esperamos ali que Vou auxiliar Quatro minutos Bom Quatro minutos Provavelmente Para Parece-me a mim Que são quatro Três minutos Aceita-se Três minutos É o que se vai jogar No do Manuel de Mel Mas se ficarmos À espera Com o auxiliar Levanta a placa Provavelmente Vamos ter que jogar Mais um minuto Além desses três E lá continuamos Nisto E agora sim Três minutos De compensação Diria que se esgotou Para aí Um A preparar a placa Pontapé livre Para a equipa Do Mussarriense Diretamente Para fora Já começa a ser Sem nexo Algumas coisas Que a equipa vai fazendo Também o desgaste Já é muito O resultado Também não ajuda Luís Carlos Ainda Luís Carlos Bola para a esquerda Para Gabi Tem ali Bahia a passar E consegue já com este Vai entrar na área A Bahia Não entra porque Corte real Ainda tem pulmão Para evitar o pior A Bahia Ainda Bahia ali Com Luís Carlos Bahia para o cruzamento Atenção Daniel A desviar Seria ali para João Pedro Recesso e o normal E a bola sai Pela linha de fundo Começam a terminar os jogos Ferreira do Zezer A ganhar por 3-0 O pego É o primeiro resultado Final a chegar Ainda Laranjeiro A tentar um ponto A pé de longe Para Bernardo à vontade Segurar Bola batida já Para o meio campo contrário Cabeça de corte real Ali a entregar bem Para um homem Do União de Almeirim Gabi Ainda Gabi A trocar ali Com Afonso Bernas Bahia Lá vai ele Para a linha de fundo E sofre falta E corte real Vê cartolina amarela O pontapé livre Para a equipa Do União de Almeirim Já ali perto A entrada da área Descaído Entre a linha lateral E a grande área É uma espécie De pontapé de canto Mangas arregaçadas Prepara-se O Gabi Para colocar dentro da área Estamos perto Do final Gabi Vai colocar na área Bola batida Segundo posto No posto Muito bem Este pontapé De Gabi Com a bola a passar Por cima de Diogo E foi bater no posto Do lado contrário Não entrou Quase por milagre E depois Ninguém na recarga Pontapé de baliza Para Diogo A bola a ser colocada Aqui para Sandro Ainda sobra Para Gabi Agora corte real A ganhar Muito bem Para Sandro Ainda vai lá Bahia na luta E ganha Vai ter que atrasar Para Nuno Oliveira Este vai atrasar Mais para trás Para Bernardo João Bernardo Está na hora Bernas Ainda Bernas Para a direita Para Palhoto Palhoto para o meio Para Luís Carlos João Pedro Ainda ao cruzamento Pode marcar E marca Está feito O sétimo golo O sétimo golo O resultado O resultado final União de Almeirim Sete Moçariense Um É uma goleada À moda antiga Com muitos golos Para todos os gostos Com grandes golos Com grandes golos Com grandes golos também Com penaltis Com bolas na barra Com as equipas A portarem-se bem lá em baixo E com isto tudo União de Almeirim Com os resultados Deste fim de semana Além de ganhar Aqui por 7-1 Ganha também Mais três pontos À equipa de União de Tomar Que perde Em cruz Por duas bolas a zero E fica Com a passadeira Estendida Para Muitos anos depois Poder voltar Aos campeonatos Nacionais Golei aqui A equipa Do Moçariense Por 7 bolas a uma Que sai de cabeça erguida Justificou E foi Um adversário Que Teve Dignidade Até ao final Jogando sempre Com as armas que tinha Tentando de alguma forma Sempre Evitar Sofrer mais golos Também chegou lá Acima e marcou Com muitas dificuldades Trouxe apenas Dois elementos No banco de suplentes E com certeza Nuno Guerra Tem aqui Um trabalho Muito difícil Para até ao final Da temporada Conseguir que esta equipa Se mantenha No escalão principal Da Associação de Futebol De Santarém Perde aqui por 7-1 E recebe as palmas Do público Que o de União de Almeirim Afeta a equipa da casa E as palmas naturais Para a equipa da União de Almeirim Que vence por 7 bolas a uma Começa a cair a noite No estádio Todas as condições Agradecemos Agradecemos aos nossos Telespetadores Que nos acompanharam Durante toda a partida Para eles Umas boas festas Não perca Na próxima terça-feira Mais desporto Na TV Almeirimense Para também acompanhar As notícias Que marcaram O fim de semana Desportivo No Conselho de Almeirim Contamos consigo Boas festas Desportivo No Conselho de Almeirim Contamos Comuniform Boas festas Comuniform Amor Obvore Comuniform Comuniform Boas festas Comuniform E Comuniform Obrigado.